Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Edson do Botafogo, que chega para reforçar a equipe na temporada de 2023. Edson, a primeira pergunta. Você foi contratado como atacante, posição que atua. O Paulo pode contar com o seu futebol em vários sistemas de jogo? Sim, sim. Até conversei com ele no momento que eu cheguei. Consigo atuar dos dois lados assim. E até centralizado também eu consigo ter essa facilidade. Onde ele optar por mim e achar melhor, eu estaria à disposição. A segunda pergunta para você, Edson. Você atuou pelo Guarani e agora tem esta oportunidade no Botafogo. Duas forças do interior de São Paulo. Quais suas pretensões no ano de 2023 e o que significa para você jogar no Botafogo? As pretensões são as melhores pelas contratações que veio, pelo elenco que a gente está montando aqui pela comissão técnica. A estrutura que o Botafogo nos oferece também, muito boa de trabalho e creio que em 2023 vamos colher grandes coisas. A próxima pergunta, como você viu a preparação até agora? E como acredita que o time vai enxergar fisicamente no Paulistão? A preparação está sendo, do meu ponto de vista, boa. Creio que a gente tem que evoluir ainda mais ainda. Tem mais alguns dias ainda, mais ou menos, para a gente poder trabalhar essa parte física aí. O resto é mental assim. E mais coletivo também. Creio que a gente está se conhecendo cada vez mais e o grupo está evoluindo, do meu ponto de vista. E a gente vai chegar bem no dia 15 contra o Português. E a última pergunta para você, como foi a negociação com o Botafogo? Você tinha negociação com outros clubes? E o que pesou nessa negociação para vir para o Botafogo? De falar, foi algo rápido assim, que eu nem esperava. Quando saí lá do Guarani, estava meio que conversando para me poder renovar. Aí o Botafogo meio que entrou assim, conversou com o meu empresário. O meu empresário me contou também da oportunidade. Eu falei, abracei logo e falei, vamos embora. É um grande clube que eu conheci assim, mais por falar. Acabou de subir também para a Série B, mas é um clube que já fez história na Série B. E esse ano de 2023, creio que a gente vai fazer um grande paulista, com grande competição também na Copa do Brasil. E na Série B vamos colher grandes coisas.